Existem muitas formas de você praticar algo que você está aprendendo, mas o que eu gosto mais são os Playgrounds, que são aplicações onde você pode ver em tempo real o uso de uma linguagem nova ou até mesmo de uma tag que você acabou de conhecer. Fala, Techer! Hoje eu quero te apresentar duas ferramentas online, ou também conhecido como Playground, onde você pode testar e praticar CSS, HTML e JavaScript. São dois sites super bacanas onde você vai poder aprender algo novo e até testar algo que você está vendo pela primeira vez. A ideia dos Playgrounds é te dar todas as ferramentas necessárias para você praticar em tempo real o HTML, o CSS e o JavaScript. E estas duas ferramentas, esses dois sites que eu vou apresentar, são os mais legais que eu conheço. Lógico que existem mais um monte de outros, como o CodePen e tantos mais por aí, mas estes dois eu achei super legais porque eles são simples de serem utilizados e se você é um estudante ou uma estudante que está começando agora no mundo do desenvolvimento web, vai adorar conhecer e usar. Estes Playgrounds, com certeza, vão trazer ainda mais conhecimento para você. A primeira dica é focada em CSS e a segunda em HTML, CSS e JS. E eu tenho uma notícia sensacional para você que quer ter uma das profissões mais demandadas do mercado de tecnologia e construir uma carreira de sucesso em 2021. A Tribe, que é uma escola de programação e uma parceira antiga do TecZoom, está com inscrições abertas para o processo seletivo da próxima turma. E o mais legal é que na Tribe, além de aprender a programar, você aprende também a trabalhar e pode optar por começar a pagar só depois que estiver trabalhando. E falando em trabalho, outra informação super bacana é que todas as pessoas, 100% das pessoas formadas na Tribe, já estão trabalhando três meses após a formatura. Olha que sensacional! Se você quer saber mais e quer fazer parte do processo seletivo da Tribe, clica no primeiro link aí na descrição. O CSS Deck é uma comunidade onde você pode ver várias coisas que foram construídas através do CSS, olhar o código, alterar e aprender como tudo foi construído, como tudo foi feito. Inclusive, eu duvido você falar CSS Deck três vezes bem rápido, porque eu tentei aqui, meu amigo, enrolou a língua até não querer mais. Então aqui você tem as categorias de várias coisas que foram feitas, tem até uma popular, que é onde são os efeitos CSS ou as coisas construídas através de CSS que as pessoas mais buscam no site. E aí você escolhe, você fala, ah, legal isso aqui, como será que foi feito? Você clica, vai para uma página onde ele tem ali, em tempo real, funcionando aquele efeito ou aquela funcionalidade ou aquele estilo que foi construído. E daí você pode alterar, ver essa alteração em tempo real e aprender como foi feito, né? Selecione. E aí você consegue, ó, ir alterando e vendo como funciona. O legal é que tem muita coisa aqui. Então você pega esse efeito aqui de glow e aí você fala, pô, legal, né? Como será que o cara fez aqui? Como será que eu posso alterar isso para funcionar do jeito que eu quero? E aí você vem aqui e vai mexendo no texto até ficar legal e ficar do jeito que você quer. Mas se você alterar tudo para TechZone, vai ficar tudo TechZone ali. E no CSS você pode ver que ele está importando fontes do Google, você vê que ele está trabalhando com animações ali, com animation, e com isso você vai melhorando o seu conhecimento. E se você fizer algo que você acha que outras pessoas estão buscando, você pode criar uma conta no CSS Deck, subir o que você fez e compartilhar com todo mundo. E com isso, mostrar como fazer algo. Isso é legal porque a comunidade vai crescer, você ensinando aprende ainda mais e vai poder mostrar para o mundo tudo o que você conhece de CSS, HTML e também JavaScript, porque tem coisa de JS aqui no CSS Deck também. E é legal depois que você acesse o link que eu vou deixar na descrição, veja tudo o que tem aqui, de repente tem algo que você está procurando e tem alguma curiosidade, algo que você nunca viu e fale, opa, olha só que legal, nem sabia que dava para fazer isso. E de repente você descobre que dá, porque quem está estudando, quem está aprendendo agora, ferramentas como essa são muito legais, porque você pode aprender, pode compartilhar o que sabe e pode entender como tudo funciona. O LiveWeave lembra muito o CodePen. Então você tem ali uma parte onde você digita o HTML, digita o CSS e digita também o JS ou JavaScript. Mas o legal é que ele é super tranquilo, você não precisa nem criar uma conta se você quiser apenas testar alguma coisa ali rapidamente. E mais uma vez, você vem aqui e altera, então eu vou pôr aqui um Olá Attacker, ele já vai mudar aqui o preview em tempo real, aí você pode brincar também com os tipos de layouts que você quer usar, depende se você está em uma tela menor, em uma tela maior, então você consegue mexer no layout ali na disposição das coisas. Tem aqui também algumas ferramentas que você pode utilizar, tem também algumas bibliotecas que você pode usar, inclusive, ó, jQuery está aqui disponível para você usar. Então se você quiser testar algum framework ou alguma biblioteca, é possível que você encontre ela disponível aqui no LiveWeave. Então é por isso que é legal você conhecer estes Playgrounds, olha só que interessante. Daí o CSS, o JavaScript, é só brincar, né? Então eu vou pôr um alerta aqui, só para a gente brincar um pouquinho, deixa eu pôr minhas aspas, ó, já apareceu lá, né? Mas eu quero que ele tenha uma mensagem, né? Não é para aparecer só mensagem, então eu venho aqui e coloco, ó, Olá Mundo, né? Múndio, olha só que bonito, hein? É, tem essa coisa chata aí, né? Porque se você também se alerta aqui, é na hora que carrega a página ele já aparece. Então tá lá, um alertazinho bem mequetrefe no JavaScript, mas que você viu que funciona. Daí você pode criar um botãozinho, clica no botão, daí sim ele faz o alerta, mas aqui foi só para vocês verem. E no CSS é a mesma coisa, se aqui, ó, tem essa fonte, então eu posso chegar aqui e falar assim, ó, Color, e aí ele fica carregando tudo a hora, isso que é chato. Então deixa eu tirar esse alerta daqui, para parar de irritar a gente. Daí eu vou pôr um Color Red, ó lá, mudou a minha cor de fonte na hora. E aí você vai aprendendo tudo de CSS, tudo de HTML, tudo de JavaScript. E uma coisa que eu gosto demais é que você não precisa instalar nada. Você não precisa ter o Visual Studio Code aí, você não precisa ter nada demais, só ter um navegador moderno como o Firefox, o Opera, que é esse que eu estou utilizando, ou o Google Chrome, que você já consegue utilizar. E aí, meu, é bem legal, porque, ó, você vai brincando aqui, né? Você vai, olá, mundo, com o A errado aqui. Então vamos pôr o acento certo. Olá, mundo. E aí você vai aprendendo, vai praticando, vai lembrando. De repente você esqueceu o HTML, porque faz tanto tempo que você não mexe. É muito legal ter ferramentas, playgrounds como essa, para você praticar, aprender, e compartilhar o que você sabe. Olha só que bacana, Taker. É uma forma de você praticar, compartilhar e conhecer como tudo foi feito. E estes playgrounds são muito importantes para quem está estudando. Assim, você pode ter uma ferramenta online para praticar e testar algo que precisa ter ali uma solução rápida. Não esqueça também de clicar no primeiro link aí na descrição para dar uma olhadinha no processo seletivo da Tribe. Essa pode ser a chance que você estava esperando para entrar no mercado do desenvolvimento e se tornar um profissional da tecnologia. Não esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, é claro, assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Eita, ar-condicionado doido. Carro Fusca Moto 1 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2